Uma coisa que eu sempre gostei muito, que você enfatiza muito nas suas aulas, é o fato de que cada método tem o seu comportamento, o seu jeito de trabalhar. Eu estou cansado de ver gente que faz ruptura circular com a superfície pegando rocha, entendeu? Com a superfície pegando camadas de transição, onde os materiais apresentam resistência diferente, entendeu? Então, você percebe que falta uma questão teórica, um embasamento teórico. Essa é uma conversa com alunos e alunas do curso de slide 2 da teoria prática, e hoje eu estou aqui com o Felipe Garcia. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Professor, Klinger, como você preferir ser chamado. Tá certo, é isso aí mesmo, Klinger, por aí vai. Bom, Felipe, e para que a nossa audiência, o pessoal que acompanha a gente aqui no Instagram, Facebook, YouTube, te conheça um pouquinho mais, fala um pouco sobre você, qual que é a sua profissão, com o que você trabalha, pode ser? Pode ser, então vamos lá. Bom, como já foi dito, meu nome é Felipe, eu tenho 25 anos, e eu sou formado há três anos, três anos, é, final de 2019, basicamente, mas eu já trabalho na área de geotecnia desde 2015, início de 2016, mais ou menos, e sempre trabalhando com isso. Então, eu sou de São Paulo, e meu primeiro contato com geotecnia foi com geotecnia de infraestrutura. Então, foi nas diversas áreas de infraestrutura, principalmente com estabilidade de taludes. Só que o enfoque da infraestrutura é para rodovias. Eu trabalho no departamento de estradas de rodagem aqui de São Paulo, a gente faz administração de mais ou menos 200 mil quilômetros de rodovia no estado todo, e, por incrível que pareça, a gente tem duas grandes zonas de geologia aqui no estado de São Paulo, que é a Bacia Sedimentar do Paraná, e o Complexo Cristalino, que aí abrange a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, enfim, que aí já pega um pouco ali da transição para Minas Gerais, que você deve conhecer bastante também. E aí, quando a gente entra nesse assunto de estabilidade de taludes, de encosta, seja lá o que for, onde a gente tem mais problema é justamente nessa zona do Complexo Cristalino, onde, seja em épocas de chuvas torrenciais, enfim, sempre tem grandes deslizamentos, seja por ações naturais ou antrópicas também. Então, a gente, por cuidado do cidadão, do usuário das nossas rodovias, e também pelo patrimônio do estado, a gente sempre tem que fazer a intervenção do local. Então, é basicamente isso, o nosso papel como geotécnico da autarquia, como geotécnico do estado. Que bacana, entendi. E como é que foi esse seu contato com a geotecnia? Começou lá na graduação? Conta aí. Então, começou... Eu gostei muito da disciplina quando eu fazia técnico, por incrível, careça. É, eu fiz técnico, e aí eu já gostava bastante no laboratório. Eu achei interessante, mas não era uma coisa muito avançada, assim, né? Porque é a nível técnico, é basicamente para você conhecer, né? Conhecer as áreas que se atuam em engenharia civil. E aí, quando eu fui para a graduação, eu já... Por já ter gostado no técnico, eu já tinha uma pequena tendência, né? Uma pequena familiaridade, assim, por assim dizer. E aí, na graduação, eu estava nos meus primeiros anos ainda, quando eu comecei a trabalhar com isso. E aí, eu entrei como estagiário nessa empresa, que eu estou até hoje. Entrei como estagiário, e lá tinha um nome muito conhecido, assim, que trabalhava lá, inclusive. Ele se aposentou recentemente. E aí, juntou o útil ao agradável. Porque aí, eu comecei a ler bastante coisa, tipo, publicações, livros. E aí, eu falei, caramba, eu trabalho com uma pessoa que está em todos os livros. Aí, eu falei, nossa... E aí, eu comecei a ter bastante contato com ele. E acabei... Porque, durante o estágio, você tem que passar meio que um plano de carreira, assim, durante o período de estágio. Então, eu passei... A minha última fase foi trabalhar com solos. Então, eu trabalhei com drenagem, trabalhei com gerenciamento. Enfim, mas sempre na parte de engenharia. De desenvolvimento de projeto viário, de rodovia. Enfim. E aí, quando eu fui... Quando eu fui trabalhar com ele, eu já tinha contato com ele. De corredor, de conversar, de tirar dúvida, enfim. E aí, acabou que, por conta disso, desse contato, dessa pessoa, né? De você estar do lado de alguém que domina muito e que ama aquilo que faz, acaba transmitindo para você também. Entendeu? E aí, foi basicamente assim. E aí, eu fui indo... Eu falei, final de 2015, 2016, né? Estou cinco, seis anos já trabalhando com isso. Legal. E quando você chegou na parte de solos e junto com a pessoa que também influenciava nessa área, fechou. É geotecnica. É, fechou. É, foi basicamente isso. Ah, que bacana. Show de bola. E você chegou a fazer pós-graduação também? Ou já foi direto para os mercados? Então, eu conciliei os dois. No meu último ano da faculdade, eu fiz um programa de pesquisador visitante no IPT. Ah, que legal. Aqui de São Paulo. Eu não sei se você conhece. O IPT é uma empresa... Ele tem a sua participação no Estado, é uma SA, e tem alguns investimentos privados também. E aí, eu fazia... Eu era pesquisador visitante lá no laboratório de solos. E aí, o objetivo lá era eu conhecer, na parte prática, os ensaios mais convencionais, os mais tradicionais e os mais consagrados, e conhecer também os ensaios mais... As novidades do mercado. Por exemplo, coluna ressonante, ensaio triaxial cíclico, enfim. E o IPT sempre foi, a nível Brasil, assim, muito respeitado. Ele costuma... O laboratório de solos costuma ser patrocinado pela Petrobras. O laboratório em si, ele fica voltado para fins de infraestrutura aqui no Estado também. Então, ele tende a dar um apoio para rodovia, para metrô, enfim. Então, aí, junto a isso, no meu último ano também tive uma pequena parcela de atuação também no último trecho do nosso Rodoanel aqui no Estado de São Paulo, de atuação também é uma obra faraônica, por assim dizer, entendeu? Então, foi, basicamente, foi sempre uma parceria entre a minha empresa e essas instituições. E aí, eu fui aprendendo, mas isso já era mais ou menos você estudar sozinho, sabe? Então, é meio que já caracteriza uma introdução ao mestrado, assim, um pré-mestrado, porque eu acabei desenvolvendo pesquisa com solo expansivo, enfim. E aí, logo que eu saí da graduação, eu iniciei uma pós-graduação lá no IPT mesmo, de segurança de barragens, por conta do corpo docente, por conta do que era apresentado na emenda, na parte de geotecnia, de hidráulica, enfim. E também fiz algumas disciplinas como aluno especial na Unicamp, na Unesp, para nível de mestrado também. Entendi. E, atualmente, eu estou na minha segunda pós-graduação, que é na PUC de Minas, na Engenharia Geotécnica. Ah, que bacana. Muito legal. Show de bola. Bom, e qual que era, né? Você é nosso aluno do curso de slide 2, da turma de setembro, não é isso? Qual que era o seu nível da teoria de estabilidade de taludes antes do curso? Você foi fazer o curso porque você já via que precisava ter domínio no software ou porque tinha uma demanda, mas existia também uma deficiência na teoria? Como é que funcionou? Então, eu já conhecia, assim, basicamente a teoria, porque eu gosto muito de ler bastante a teoria. Então, por exemplo, livro de estabilidade do professor Alberto Pio. Acho incrível, muito bom. Livro de obras de terra que é abordado a estabilidade de taludes do professor Faisal. Faisal. Acho incrível. É. Livro de estabilidade do professor Guido Guindes. Acho muito bom também. Livro de exercícios práticos do professor Alberto Pio também. Entendeu? Então, a parte de teoria, eu já lia bastante. Entendi. Entre outras dissertações, de mestrado, que às vezes tem muita essa abordagem, alguns comparativos entre métodos, enfim. E aí, no desenvolvimento para fins profissionais, a gente sempre usou o Geo5. Sim. A gente sempre usou o Geo5 porque a própria empresa tem uma política mais, como que eu posso dizer, mais abrangente na hora de fornecer licenças gratuitas. Enfim. E aí, todas as vezes que a gente recebia documentação oficial de contratação de empresa, sempre era no slide. E aí eu... Conta mais sobre isso. Então, aí a gente sempre caía nessa, como que eu posso dizer, nessa sinuca de bico, assim, né? Como que... Uma coisa, por mais que possa gerar resultados parecidos, são softwares diferentes. Então, aí eu cheguei a fazer um curso de slide presencial, isso em 2018, mas foi um curso mais voltado para o desenvolvimento de dimensionamento solo grampeado, mais para contenção, e que foi aplicado o slide. Não foi propriamente de slide, entendeu? Não foi propriamente de estabilidade de taludes. Aí, beleza. Aí, por conta dessa deficiência, eu comecei a procurar material na internet. E aí, não achava material na internet. E aí, as poucas coisas que você encontra, você encontra em língua estrangeira. Entendeu? Que já é bastante complicado. Enfim. E aí, eu comecei a te seguir. E você sempre muito aplicado na instabilidade de taludes, né? E aí eu fui e fiz o curso. E eu achei incrível, maravilhoso. Não só a didática, eu acho que todos os assuntos que você aborda. Assuntos, por exemplo, questão de probabilidade, sensitividade. Até aquelas coisas que... Eu não vou usar a palavra mínimo para não parecer pejorativo, mas o detalhamento de você ensinar, apresentar um layout. Entendeu? Eu acho que isso é o diferencial mesmo. E é o que molda a gente que está começando. Pelo menos no software. Entendeu? Entendi. É basicamente isso. E quando você fez esse primeiro curso presencial, ele era mais voltado para essa parte de estabilização? Então, esses pormenores não eram abordados? Era mais superficial mesmo? Mais superficial. Entendi. Tanto é que, por exemplo, a questão da sensibilidade é uma questão de variação do fator de segurança pelos parâmetros. Então, os parâmetros eram dados. Entendeu? Então, não tinha como você fazer um estudo de sensibilidade para ver como o fator de segurança vai variar com os limites de parâmetros que aquele material pode apresentar. Entendeu? Então, são coisas assim que você quer meio fora do contexto. Entendeu? Então, é basicamente isso. E qual que era a carga horária desse curso? Você lembra? Klinger, eu não lembro. Mas eu tenho certificado e eu posso ver para você. Porque faz... Falei 2018, né? Acho que foi em julho de 2018. Entendi. Mas foi coisa assim de um tema do seu horário? Ou não? Foi durante a semana? Como é que foi? É, eu acho que foram cinco dias. Ah, entendi. Eu acho que foi uma semana toda. Cinco dias, por exemplo, quatro horas por dia. Mas não era o dia todo. Mas não era o dia todo. Eu acho que era cinco dias, só o período da tarde. Entendi. Eu lembro que era isso. Entendi. Entendeu? Mas não era o dia todo. Aham. É, o nosso curso já está com 25 horas, mais ou menos. É muita coisa que dá para fazer no software, cara. É muita coisa. Quatro, oito, dez horas, você vê muito superficial, não dá para abordar muito exemplo, né? É isso que a gente tenta fazer. Bom, mas me conta como é que é o seu trabalho. Você trabalha hoje com a estabilidade de taludes, mexendo com o estado? Trabalho hoje com a estabilidade. Sim. Ah. Porque o que acontece? O departamento tem as suas contratações, né? Por desenvolvimento, desenvolvimento de infraestrutura. Então, você vai lá e contrata empresa especializada para prestação de serviço. Beleza. Então, eles fornecem para a gente e a gente valida. Mas chega um momento, por exemplo, como eu te falei, queda de barreira, escorregamento de encosta natural, exige um desempenho do profissional mais dinâmico, mais emergencial e aí não dá tempo de você fazer uma contratação. Então, você vai lá e tem que atuar. Entendeu? Então, são nesses casos, basicamente, que a gente faz, que tem uma atuação mais direta de você propor uma solução, de você validar, junto com diretorias, enfim, com o alto escalão, por assim dizer, você validar proposições que são feitas. E aí, a gente valida com software, valida com... Eu, particularmente, não largo, às vezes, abaco do lado da minha mesa, porque abaco é ótimo. Com certeza. Eu gosto. Só por desencargo de consciência, assim, sabe? Você joga lá no abaco, vê se passou, passou e tá tudo certo. Não que seja, né, uma... Tipo, aquilo é uma verdade absoluta, de forma alguma. Tem as suas condições de contorno erradas, assim por dizer, mas é uma ferramenta validada. Com certeza, com certeza. E como é que é, Filipe, pra você que faz hoje análise de estabilidade, como é que chegam os parâmetros? São parâmetros estimados? Tem uma bateria de ensaios que chega? Como é que funciona? Eu costumava vir estimado, só com sondagem. E eu me incomodo muito com isso. E aí, também é muito difícil você colocar na cabeça a importância de você fazer ensaio. Porque é caro, porque... Bom, enfim, tem vários porquês e as empresas não querem fazer, enfim. E aí, a única coisa que é uma exigência minha é, ao menos, uma revisão bibliográfica que eu julgue muito assertiva. Entendeu? Então, eu acho que cabe você estudar muito, consultar muito dissertações, publicações, consultar congresso, consultar... Que seja um material mais simples, publicado no congresso mais simples da região que está sendo implantado, porque aquilo já tem um valor científico. Tem que ser regional, né, cara? Tem que ser regional. Não adianta eu falar que o saprólito ou o material de alteração do granito guinaice que eu utilizo aqui na Serra do Mar, aqui em São Paulo, vai ser o mesmo parâmetro que você utiliza aí na sua cidade, em Minas Gerais. Entendeu? Pode ser o mesmo complexo costeiro, pode ser a mesma formação geológica. Em algum momento, pode ter ocorrido a mesma formação geológica. Mas e quais são as condições de contorno que geraram essa alteração, né? Então, eu sempre me incomodo muito com isso. Eu gostaria que todas essas intervenções tivessem, pelo menos, ensaio triaxial. Mas eu vou chegar lá. Ainda não cheguei, mas eu vou chegar lá. Entendeu? Então, eu sempre atrelo à revisão bibliográfica, à pesquisa científica, com sondagem, no mínimo, assim, para validar parâmetro. Legal. E aí, você consegue fazer agora uma análise de sensibilidade também, ver como é que está. Pois é. Já somente, entendeu? Muito bem. Muito bom. Felipe, e deixa eu te perguntar. Com toda a sinceridade, com toda a integridade, como é que o curso de slide 2 te ajudou profissionalmente? Como é que é do Felipe antes, com a bagagem que ele tinha antes e pós o curso? Não, eu me ajudo muito, muito mesmo. Mas é o que eu te falo. Como que eu posso dizer? Eu não posso... As pessoas não podem acreditar que aquilo vai trabalhar sozinho. Exatamente. Entendeu? Eu acho que esse é o foco da questão, é o cerne da questão. Porque ele não vai trabalhar sozinho. Isso não elimina o fato de que você tem que ter horas de estudo entendendo o que você está fazendo, entendendo como a teoria apresenta o comportamento daquele material. Entendeu? Porque ele vai aceitar qualquer parâmetro. O slide vai aceitar qualquer parâmetro. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei muito, que você enfatiza muito nas suas aulas, é o fato de que cada método tem o seu comportamento, o seu jeito de trabalhar. E não confia no primeiro resultado, porque não pode confiar no primeiro resultado. Enfim. E que você tem que ir aperfeiçoando aquilo que você já lançou no slide, para trazer o melhor que ele pode te oferecer. Mas como você aperfeiçoa isso? Tendo uma base teórica. Entendeu? Eu estou cansado de ver gente que faz ruptura circular com a superfície pegando rocha. Entendeu? Com a superfície pegando camadas de transição, onde os materiais apresentam resistência diferente. Entendeu? Então, você percebe que falta uma questão teórica, um embasamento teórico. E o slide apresenta. Ele lança o parâmetro e o slide vai... É ação e reação. Ele vai reagir à ação que você está demonstrando. Entendeu? Então, eu acho que... Eu gostei muito, mas ele não elimina o fato de que você precisa ter um embasamento teórico. Exatamente. Ele não elimina o fato de que você precisa conhecer, estudar, ler os livros dos grandes geotécnicos, seja do Brasil ou os internacionais. E eu digo do Brasil, porque o Brasil lança grandes geotécnicos a nível internacional. Entendeu? Então, só da gente ter... Como que eu vou dizer? A bagagem dos geotécnicos nacionais, a gente já está muito bem. Com certeza. Com certeza. Mas eu gosto muito. Eu gostei muito. Melhorou muito o meu profissionalismo. Ah, que bacana. Show de bola. E você trabalha também elaborando o laudo de estabilidade ou analisando laudos de terceiros? E você fez o curso também de elaboração de laudos com a gente, né? Então, eu não terminei ainda. Ah. Por causa da correria e eu estou fazendo. Diariamente eu assisto. Faço anotação, enfim. Mas sim, validando e fazendo também. E chega muita coisa errada de análise de estabilidade para vocês? É, chega. É isso que eu te falei. A questão de parâmetro, a questão de embasamento teórico, que são coisas que eu pego bastante no pé. Entendeu? Porque quando é de terceiro, existe um erário público naquilo, né? Existe... Está saindo uma verba do Estado para pagar aquilo. Então, eu levo isso muito em consideração. Então, se eu estou pagando aquilo, então a coisa vai ter que vir do jeito que eu quero, que eu acho que é certo. E a não ser que a pessoa me apresente um argumento muito plausível, falando não, não precisa, não precisa embasar o parâmetro. Eu acho difícil esse argumento ser plausível. Mas, se me apresentar, ok. Nunca foi apresentado. Então, eu, particularmente, tem questão de geologia. Eu gosto de uma percepção geológica do local muito bem embasada também. Entendeu? Porque eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra. de como o solo alcançou aquele parâmetro, de como todos os seus anos de decomposição, de como a rocha alterou e chegou naquele material. Enfim, todo esse envelhecimento desse solo, né? Eu gosto disso, dessa validação em relatório de estabilidade. E, por último, a apresentação da solução. Com o financeiro, com proposta técnica, e ambiental, social, enfim. E eu costumo fazer isso também quando a gente faz nessas correrias que não dá tempo de contrapassos. Então, você fez uma coisa muito bacana, Karine. Na aula de estabilidade, a gente representar aquela contextualização geológica e geotécnica faz muita diferença. Não é simplesmente um pilão, uma análise de estabilidade, um resultado e uma proposta de solução. Tem que ter uma contextualização. Sim. Legal. Tem que ter muito. Tem. Show de bola, Felipe. E deixa eu te perguntar. Qual é o conselho, como ex-aluno, como aluno, né? Tá na validade do curso ainda. Qual é o conselho? É, tá na validade. Isso. Qual é o conselho que você deixa? A gente tá com as inscrições abertas para o curso de slide 2. A gente tá gravando aqui dia 27 de janeiro e as inscrições vão fechar amanhã, na sexta-feira, dia 28. Qual é o conselho que você daria para quem ainda tá indeciso, se entra ou não entra nessa primeira turma do ano? Gente, não pensa duas vezes. Entra. Porque a pessoa quando tá indecisa é porque ou ela tá pretendendo trabalhar com isso, e eu tenho visto bastante vaga no campo da mineração, provavelmente. Eu tenho visto bastante vaga no campo da mineração mesmo, por conta de barragem, enfim, tanto de energia quanto de mineração, para trabalhar com estabilidade talude, para a infraestrutura também. E se a pessoa tá indecisa é porque ela já pensou, né? Ela já chegou, já deu aquele primeiro passo de tipo, nossa, estou com vontade de trabalhar com isso. Se ela não tivesse dado esse passo, ela não estaria indecisa. E aí, o conselho que eu dou é, de fato, consuma esse ato de ir lá, fazer a inscrição, porque vale muito a pena. Se você se programar, são poucas horas que você fica na frente do computador, horas líquidas de empenho que você se dedica. E, como eu disse, é uma linguagem fácil, é extremamente didático, é um curso... Eu acho que você traduziu os manuais, né? É, então, eu tava mexendo nas páginas, eu falei, olha só, traduziu os... Então, além disso, a gente tem os tutoriais traduzidos, que é um diferencial único, assim, que facilita muito. Então, o conselho que eu dou é justamente isso, cai de cabeça, porque a gente tem que correr pelo nosso diferencial mesmo. Então, vai fundo. Show de bola. Felipe, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Um abraço. E você pretende ir no Cobranseg, em Campinas, esse ano ou não? Eu acho que eu vou, Klinger. Eu tinha mandado um trabalho e aí, nas últimas, não tive tempo de concluir o texto e aí acabou passando a data e eu não mandei a finalização. Mas, sim, vou. Provavelmente eu vou, porque é bem perto aqui de São Paulo, em Campinas, né? Então, provavelmente eu vá, sim. Não, show de bola. Você vai? Vai lá, eu vou. E aí a gente vai tirar uma foto com os nossos alunos lá, fazer uma foto bem bacana. A gente se vê. Show de bola. Provavelmente você vai fazer minicurso de talude, né? Provavelmente, sim. E eu quero que você lance um curso de Mc Rochas esse ano, por favor. Tá no forno, tá no forno. Barragens, Mc Rochas, estabilidade de taludes mais teórico. O pessoal que tá precisando de uma base aí vai sair. Tá no forno. Novidades. É isso aí. Beleza. Então, valeu. Um abraço. Show de bola. Aquele abraço. Fica com Deus. Valeu. Amém. Amém.